Oi Sagittarianos, vamos lá para a leitura semanal de vocês, é para quem tem sua Lua Ascendente, Vênus, Júpiter e Meio do Céu em Sagittário. Meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui, vamos começando logo, lembrando que tudo o que eu uso aqui está na descrição do vídeo. Está sendo lançado outro vídeo para vocês hoje, que é o vídeo bônus, então quando acabar esse aqui você vai lá ver o outro. Não sei se vai ser para a mesma galera desse vídeo, mas dá uma olhada lá mesmo assim, tá bom? Nem sempre a leitura é para você, tem que estar ciente disso, sempre veja os outros signos do seu mapa, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter e Meio do Céu. Tem que fazer o mapa astral para saber, em todo vídeo eu deixo na descrição o link para vocês fazerem o mapa astral, tá bom? Aqui tem a carta da Raya. Daqui a pouquinho tem live, se você quiser fazer uma leitura só para você, é só aparecer na live, tá? A leitura é R$20,00 ou R$24,00, daqui a pouquinho em duas horas. Serpente Marinha com Corvo. Invertida a Serpente Marinha. A carta do Camelo. A carta da Raposa. Dá a energia desse Camelo aqui, com a Serpente Marinha invertida. Dá esse Fox aqui. Dá esse Fox aqui. Formiga de Fogo. Já entendi. Olha, gente, aqui tem três pessoas aqui, tá? Então, você pode ser qualquer pessoa na leitura. Não interessa o personagem que eu foco. Você pode ser qualquer pessoa que eu estou focando. Inclusive, a pessoa que eu não estou falando que é a principal da leitura. Tá? Então, aqui pode ser uma coisa que está acontecendo com pessoas que você conhece, mas você não está sabendo. Até porque o Corvo fala de coisas que estão nos bastidores, para mim. Entendeu? Então, aqui pode ser uma conexão sua que está na tua energia vivendo isso aqui, Sagitário. E você, aí talvez, só vai entender só no futuro, quando essa pessoa falar para você. Porque eu acho que a maioria é isso que está acontecendo mesmo. Então, vou dar um exemplo. Eu vou considerar que você é esse leão aí, mas a maioria de vocês é uma conexão sua, esse leão. A pessoa que está na tua energia, principalmente o romance, tá? É que é leitura de romance. Mas vou falar que você é o leão, porque realmente pode ser uma meia dúzia, uma galera aí seja. E também para vocês entenderem melhor, leitura. Eu estou percebendo aqui, o leão, que você está lidando com uma pessoa que está apaixonada pela mesma pessoa que você está apaixonada. Uma pessoa que é perto de você e está apaixonada pela mesma pessoa que você. E por mais que essa pessoa nunca tenha te falado isso, está ficando muito claro pelas atitudes da pessoa. Essa pessoa está apaixonada pela pessoa que você gosta, que você ama. E quando... Aqui sai o imperatriz. Por isso que a maioria de vocês, vocês são essa pessoa que o leão ama. O leão tem uma amizade com alguém, uma pessoa da família que ama a mesma pessoa que ele ama. Porque pode ser você. Então, aqui pode ser uma disputa, porque essa carta fala de competição. Pelo amor de alguém. Mas a maioria é uma questão de amizades aqui. Tá? Só que não é uma coisa falada, é uma coisa velada. Talvez você já desconfiasse, leão, que... E essa pessoa estava realmente interessada na tua conexão. Só que vai ficar muito claro que essa pessoa está apaixonada pela sua conexão. Apaixonada. A carta é da imperatriz. Imperatriz está acima das rainhas. Está amando a pessoa que você ama também. E com essa carta da competição aqui, eu estou sentindo que isso não é uma... Assim, às vezes, pô, acontece, é uma coisa chata, mas aí se você se acerta, ela não vai ver a tua vida. Tem uma competição velada mesmo, que é uma pessoa que quer competir com você, sim. Vai ficar muito claro aqui. A pessoa que compete, que vai lutar para passar na tua frente. A pessoa que vai tentar falar com essa pessoa na tua frente. E é isso. Entendeu? Aí, eu vou falar que você é o leão a leitura inteira, porque, como eu falei, alguns de vocês são. Mas a maioria de vocês, é a tua conexão que está vivendo isso aqui. Você tem uma pessoa que gosta de você, Sagitário. Que mesmo que esteja nos bastidores, ainda você não sabe. Que gosta de você. E descobriu que tinha uma concorrente aqui. Um concorrente aqui que também gosta de você. E tinha uma disputa velada aqui. Então, provavelmente, como é uma pessoa próxima a esse leão aqui, provavelmente é uma pessoa que incentivou essa pessoa a não investir em você. Por isso que essa pessoa não tinha aparecido antes na tua vida. E esse leão já percebeu que essa pessoa, na verdade, estava atrapalhando a conexão de vocês. Então, aqui é uma concorrência velada. Essa pessoa não fala, ah, eu gosto da tua conexão, tá, ó. Não. Provavelmente diz que não sente nada. Mas você sabe, esse leão sabe o que sente. Que está apaixonado mesmo. Eu vou falar que são dois homens e uma mulher. Mas pode ser três mulheres, três homens, um homem aqui, mulher aqui. Você sabe, né? Entendeu? As pessoas, tem gente que vê essas leituras assim, que é uma situação que está acontecendo para muitos de vocês e vocês não entendem o que está acontecendo. Porque está nos bastidores, gente. Você vai descobrir o leão quando investir em você. Vai te contar o que estava acontecendo. Ó, o Sagitário, eu já estou afim de você há muito tempo. Mas tem uma pessoa aqui que você também sabe quem é, Sagitário, que estava me incentivando a não investir em você não. Me desmotivando, falando que não valia a pena. Aí eu descobri o motivo, porque eu também gosto de você. Só que é velado. Sagitário fala disso, coisa escondida. E eu no início, aqui está muito forte para o imperativo, no início eu achava que só estava afim, que tinha um ciúminho, sei lá o quê. Só que eu estou vendo que ama mesmo você, está apaixonado. Então eu quero defender essa conexão dessa competição aqui. Entendeu? Me dá a energia desse servo aqui. Aqui. Então, muitos de vocês, ah, não é para mim. Essas leituras são para muitos de vocês que estão nos bastidores. Vocês não estão vendo acontecer. Carta do pavão. Eu tenho uma energia feminina muito forte aqui, né? Sabia. Sabia que apareceu o ovo dourado. É a carta do amor. E essa carta que faz uma pessoa que se faz de sonsa. Então, aqui não é só fim da minha conexão. Eu percebi que essa pessoa está apaixonada pela mesma pessoa que eu estou apaixonada. Ama. Está apaixonada. E eu tenho que resolver isso logo. Ponto. É isso que está acontecendo. Vamos lá. Vamos por aqui é romance, claramente, né, gente? Não vou nem baralhar muito, não. Porque eu estou com uma certa pressa. A verdade, verdade. Você vai descobrir a verdade, o Sagitário. Trabalho na sombra. Está vendo que tinha uma sabotagem aqui? Então, por exemplo, essa pessoa ficava, olha só, Leandro, fica com o tigre, não. Você vai se arrepender. Mas nos bastidores estava tratando de investir em você, Sagitário. Nos bastidores também. Pode até ser que essa pessoa já tenha se aproximado de você e você deve ter percebido. Eu não sei. Vamos ver aqui. Eu vou tirar só um oráculo aqui para não ficar muita informação. Gente, eu estou com uma certa pressa, tá? Daqui a pouco, não vai dar tempo de gravar todos os vídeos. É hora de liberar a negatividade. É uma pessoa que te desmotivou. Vou falar que você é o leão, tá? Para facilitar. Te desmotivou. Legal para você não ficar com a pessoa que você gosta. Que é uma pessoa que vale a pena. Sacerdotisa fala de coisas ocultas. Estou falando. De intuição. É uma pessoa que nunca vai falar que gosta. Mas você sabe que gosta. Que está apaixonado. Ou apaixonada. Não vai admitir, tá? Se você fosse leão aqui. Porque o mundo de vocês são leão mesmo, tá? Não vai admitir. Não, quando a tua cabeça não gosta de nada. Mas gosta sim. Gosta. E é uma pessoa que tentou atrapalhar a sua conexão. Você não faria uma coisa dessa. Eu tenho um amigo. Eu tenho muito forte um grande amigo. Uma grande amiga. Vou falar que é um homem, tá? Se eu tenho um amigo que gosta da mesma pessoa que eu gosto. E essa pessoa gosta do meu amigo. Da minha amiga, quer dizer, né? Você acha que eu vou atrapalhar a conexão dos dois? Nunca, gente. Eu vou ficar triste. Eu vou me afastar. Mas a vida que segue. Vai com o tarot. O mundo. Aqui vai acabar a amizade. Finalização de ciclos importantes. E aí. Temperança fala de paz. E o imperador é você tomando o controle da tua vida. Entendendo que eu vou ficar com essa pessoa assim. Ninguém vai me desmotivar nada. Eu tô decidindo. O imperador sabe muito bem o que quer. Pagem de ouro. Mundo. O louco é uma nova jornada aqui na tua vida. Temperança de com muita paz e harmonia. É um relacionamento que vai surgir aqui maravilhoso. Sabe? Com muita cumplicidade. A temperança fala de equilíbrio. De cumplicidade. De paz. De reciprocidade. Julgamento. Fala de uma pessoa retornando. Então eu vou falar aqui que você é o leão. Porque além de algum de vocês serem. Pra vocês entenderem melhor a leitura. Porque muitos de vocês estão aqui totalmente. Não tá entendendo nada que tá acontecendo. Mas vão descobrir. Totalmente. Como é que fala? Alheio é o que tá acontecendo nos bastidores. Quatro de copa. Fala de uma pessoa apática. Aqui vem dizer. Que essa pessoa sempre ficou muito incomodada. Com essa questão de você querer ficar com essa pessoa. Essa cara faz de apatia. Sempre você achou isso esquisito. Não ficava nem um pouco alegre. Você ficar. Você falar. Pô. Tô afim de vestir no tigre. Nunca ficava alegre. Sempre tinha. Tinha uma coisa. Eu acho que aqui era um grande amigo teu, leão. Porque é uma pessoa que você nunca pensou que fosse. Não ficar do teu lado. Espera. Espera. Nossa. Cada carta é do conselheiro. Vamos lá. Vamos lá. Sete de espada com nove de pau. Sete de espada é cada sabotagem. Nove de paus fala de andar na dor. Aqui, de novo, uma pessoa que estava sabotando. Essa pessoa fez um monte de coisa errada. Pode ter falado mal desse tigre para você. É uma pessoa linda. Que é a carta imperatriz. Então, a pessoa que falou. Ah, não fica com o tigre não. Não vale nada. Você vai se arrepender. Se você está em um casamento, por exemplo, infeliz. Que você já queria sair para ficar com essa pessoa. Você vai terminar seu casamento. Você vai se arrepender. Tinha uma sabotagem aqui. O verdadeiro interesse não era o seu bem. É a pessoa que está te dando um conselho para o teu bem. É para fazer você desistir mesmo. Nova de paus fala dessa dor. Então, você via que tinha uma coisa estranha ali. Fala de uma dor. Essa pessoa se incomodando. Até triste. Porque você está querendo ficar com a pessoa que você ama. Aí vai ficar muito claro. Que a pessoa ama também a mesma pessoa. Então, aqui estou sentindo que teve uma coisa escalonada. No início, você até achou que fosse só porque estava com um ciúminho aí. De repente, pode até acontecer aqui, ô tigre. Que você já tem até ficado com essa pessoa no passado. Tinha dado uns beijinhos aí. Ficou, acabou. Entendeu? Então, de repente, de você for o leão. Tipo assim, pô, de repente, esses dois já ficaram. Você percebe, ô leão. Que esse camelo nunca esqueceu essa pessoa que você está afim de namorar. Nunca esqueceu. Entendeu? Querendo sabotar teu romance. Nova de paus. Estou falando que tem uma preocupação exagerada para você ficar com a pessoa que você gosta? Se você for teu amigo. Porque é uma pessoa maravilhosa aqui. Se fosse teu amigo, ia te dar o maior apoio. Só que tem uma preocupação. Estava até incomodado demais. Às vezes, até você queria ficar tocando o assunto toda hora. Mesmo sem você perguntar nada. Nova de paus. De preocupação. Pagem de copas. A carta da inocência. Carro invertido. Uma situação não progredindo. Com a sacerdotida. Fala essa sua intuição aí. E é uma pessoa que se faz de vítima, tá? É uma... Eu estou falando isso para o teu bem, sagitário. Sabe? Essa pessoa não é para você. Você quer dar uma mensagem de amor. Para você não progredir aqui. Temperança. Vai. Cavaleiro de ouro invertido. Cavaleiro de ouro invertido é uma pessoa que não é confiável. Nem um pouco. Cavaleiro de ouro invertido fala de uma pessoa que não quer que você ofereça algo sólido para alguém. Mais uma. Rei de copas com a força. Vai ficar muito claro que essa pessoa está apaixonada pela pessoa que você gosta. Vai ficar amada. Aqui está apaixonado ou não. Ama. Que já estava afim e você já sabia. Agora fica muito claro que essa pessoa ama. Se apaixonado ama. Porque o rei de copas é o rei do amor. Tem sentimento. Força é uma pessoa se segurando. Eu não posso demonstrar que gosta. É por isso que você vai se afastar mais ainda. O problema não é gostar. O problema é que essa pessoa tentou de tudo para atrapalhar mesmo. Aí, pô, isso é jogo sujo, né? Até mentiu aqui. Sete espadas faz de uma pessoa que sabota mesmo. Até mente. Mais uma aqui. Aqui está nascendo um amor, mas que veio de uma sabotagem. Tentaram sabotar. E não ia conseguir. O universo não ia deixar. Dez de ouro com a imperatriz. Aí, a maioria de vocês são essa pessoa. Pode ser um homem, tá? Aí, é o tigre aqui, que é a pessoa que está sendo disputada aqui. É por isso, Sagitário. Você está aqui no topo, brilhando. Imperatriz está acima das rainhas. Aqui tem duas pessoas que casariam com você, se você quiser. Uma vai ficar mesmo. Esse leão vai ficar. Dez de ouro é uma pessoa muito valiosa. A imperatriz é uma pessoa muito valiosa. Realmente, é uma pessoa que vale a pena. Que estão aqui. Essa pessoa, o leão ficou falando mal de uma pessoa maravilhosa. Imperatriz com dez de ouro. Uma pessoa que é para casar. Quando eu falo que é para casar, é porque é uma pessoa que vale a pena. É uma pessoa honesta. É uma pessoa independente. É uma pessoa trabalhadora. É uma pessoa cheia de valores. É para casar. Uma pessoa, sim, é para casar mesmo. Né? Pessoa honesta. É uma pessoa empata. É uma pessoa que corre atrás. É uma pessoa muito bondosa. Ou bondoso. É de ouro. É uma coisa sólida. Cinco de espada é a carta do egoísta. Do ego. Dois de copas com sete de pau. Você defendendo essa conexão aqui. É minha. Essa imperatriz é minha. Rei de espada é o rei da razão. Não, rei? É o rei da razão. Tá? Fala aqui. Vamos logo para o imperador, tá, gente? Porque eu estou com uma certa pressa, gente. Preciso gravar um monte de vídeo ainda. E a mensagem já foi passada. Vou tirar um oráculo de romance também. Inverteu. A lua é invertida. Fez questão de inverter, gente. Lua é invertida quando uma coisa é descoberta que estava oculta. Você, aí, você vai entender. Muitos de vocês estão aparecendo na minha live, fazendo a leitura comigo, saindo isso aqui, e não estão entendendo o que está acontecendo. Você vai descobrir. Nossa, muito de vocês, vocês são imperatriz aqui. O tigre. Né? A lua é invertida, fala de uma coisa escondida, sendo descoberta. O imperador aqui. O imperador é o... É o leão. Para finalizar... Para finalizar o tarô, né? Dois de ouro com dez de espada. Ó, essa pessoa pode ser muito seu amigo também, tá? Você vai se decepcionar. Vai se decepcionar. Se você for o tigre, tá? A cavaleira de pau se joga para o novo, roda a fortuna. Eu tenho um encontro destinado aqui, uma situação destinada. Seis de copo, pode falar de uma reconciliação com alguém do passado. Não necessariamente eis, tá? Quando eu falo pessoa do passado, é uma pessoa que você conhece há muito tempo. Que você não pode ter tido nada, mas volta para a tua vida como um par romântico dessa vez. Nossa, aqui tem gente que fala, ai, não quero esse embuste na minha vida mais. Ninguém está te amarrando para você ficar com ninguém. Embuste é para você mandar correr mesmo. Botar para correr. Nove de copas com a estrela. Aqui tem uma comemoração, tem uma felicidade. Vai ser bom, vai ser muito... Você vai adorar o tigre. E aqui, ô, leão. Pode ficar tranquilo para namorar essa pessoa, tá? Fique tranquilo para namorar essa pessoa. Tá? Ai, de copas com a rainha de copas. Nove de ouro, eu falo de independência. Aqui vai com um novo início, meu amor, aqui para você. Tá bom? Vamos logo para o oráculo de romance, né, gente? Porque aqui eu vou tirar, fazer o quê, né? Tirar logo o romance. Gente, essa carta fala de tentação, sabe? Uma pessoa aqui... Essa carta para mim, ó, tentação e terceira parte. Terceira parte atrapalhando. Essa carta é como se fosse a carta do diabo. O diabo fala de tentação. Nossa, mas eu voando. Relacionamento kármico. Ressentimentos e gatilhos. Percepção, intensidade, deixando ir. Turbulência, alguma coisa aqui. Alguém está finalizando um relacionamento kármico, tá? Paixão. Química insana. Número três aqui. Faíscas e diversão. Interesses iguais. Feliz e desejo ardente. Tem muita paixão aqui. Tempo com os amigos, se divertindo. Feliz sozinho. Eu estou sentindo que você está nessa energia se você for o tigre. Está vivendo a tua vida. E esse leão vai aparecer aí como quem não quer nada, mas já está te observando há muito tempo. Você está bem, tá, sagitário? Mais um. Mais um. Blooming Kiss. É um 24. Mandando beijo. Amor incondicional. Justiça e amor. Tem uma justiça divina sendo feita. O carinho retornou. Que bonitinho. Conversando. Conversando. Interessado. Esperando mensagens, textos, chamadas, e-mail. Querendo falar mais. Espere uma comunicação. Se você for esse tigre aqui. Tá bom? Aí, sagitário. Para muitos de vocês vai fazer sentido. Essas leituras que vocês fazem comigo nas lives, principalmente. Muita gente, pô, não está entendendo nada. É isso aqui que está acontecendo. Tá bom? E se você for esse leão, não se sinta assim. Ai, vou ficar chateada. Essa pessoa que não é uma pessoa que vale a pena você deixar onde ficar com uma imperatriz para ficar com uma pessoa que não é teu amigo. Não é teu amigo. Não é teu amigo. Tá? Tá bom? Deixa nos comentários a situação de vocês. Veja a tua leitura está sendo lançada hoje para sagitário. Não sei se é para o mesmo público, mas veja. Daqui a pouco tem live. Se quiser aparecer na live aí, de repente. Só isso aí. Tá bom? Beijo.